Jonathan tem 13 anos e ainda não fez o passe livre estudantil. A escola dele fica longe de casa e ele precisa pegar ônibus. Por isso, vai providenciar o cartão para 2024. Eu não vou tentar fazer. Vai te ajudar? Vai muito, né? Melhor para ir para a escola. Vai economizar? Isso. Melhor para sair para os lugares também que eu quero ir de ônibus. O benefício é válido para estudantes da região metropolitana de Goiânia e de Anápolis. São 48 viagens por mês para ir e voltar da escola ou faculdade. O estudante recebe 48 passagens para sair de sua casa e ir até sua instituição de ensino e voltar de forma absolutamente gratuita. Então, a gente sabe, existem muitos estudantes. O estudante, por si só, já é vulnerável, porque ele tem muito gasto ali com a sua instituição de ensino. Então, ele ter acesso a um passe em que não precisa gastar ali um valor significativo por mês e isso ajuda demais e reduz a evasão escolar aqui no estado de Goiás. O passe livre estudantil pode ser solicitado ou renovado até o dia 31 de março. Os alunos da região metropolitana de Goiânia podem fazer tudo pelo site juventude.go.gov.br, anexando foto e documentos pessoais. Assim que aprovado, o cartão será entregue na unidade do VaptVupt que o candidato escolher. Já os estudantes de Anápolis devem fazer a solicitação ou renovação presencialmente na sala de atendimento do passe livre urbã. Anápolis é um pouco diferente, o estudante precisa ir presencialmente até a rua General Joaquim Inácio, número 206, levar os documentos RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4 e efetuar o seu cadastro. O cartão será entregue sete dias depois na unidade de referência do Terminal Urbano de Anápolis, no setor central. Todo ensino regular tem direito, então na escola, na universidade tem direito ao passe livre estudantil porque ele é universal e democrático, inclusive escolas privadas ou escolas públicas podem ter acesso ao passe livre estudantil.